Eu tô sabendo que você amante o pastor Vandré? Eu tô sabendo que você amante o pastor Vandré? Até você tá falando isso de mim, irmã? Eu vi umas conversas, não vi! Quem que contou pra você? Não, aonde a fumaça tem fogo. Nunca falei mal de você, eu aposto que essa menina aqui que tá inventando coisa na igreja lá. Cê acha que eu tenho um caso pra você fazer? Olha pra mim, cê acha que eu tenho um caso pra você fazer? Eu acho que não, mas o povo tá comentando. Não, aonde a fumaça tem fogo. Não leve a sério, não leve a sério. Eu sou uma mulher ungida. Todos sábados, meia-noite, nós vamos no puto das calcinhas, lá, quieto. E eu, comado Juracic, comado Teronice, cortamos quieto e não fazemos um mar pra ninguém. E isso tudo falando da gente é mentira. Não, tem coisa que a gente não acredita sem ver, só se eu ver, né? Mas eu não vi falar. Não, aonde a fumaça tem fogo. Tá certo, irmã. Toca aqui, irmã. Eu não vou nem discutir com você porque você é ainda a única mãe que eu considero, mas confia em mim. Nunca tive um caso com o Sr. André. Eu confio. Falei? É mentira? Eu só acredito se eu ver. Olha aí, ó. Já me deu ameaça de esmai, ó. Desculpa, irmã. Não faz nada. Minha mão é ungida, não vai doer. Amém, irmã. Amém. Quer mais remate aí, irmã? Tá cheio, irmã. Não tem que... Como é que chupa até roncar? Não tem que chupar até roncar? Eu chupo até roncar. É gostoso. Eu sei. Deixa eu fazer um pouquinho. Toma um pouco, velho. Derrama. Ih, derramei. Nem sei. Vai limpar. Você derramou aqui, vai limpar. Não. Você trata de limpar aqui, irmã, porque ninguém é obrigada. Eu vou na tua casa, eu sujo alguma coisa? Não. Eu vou na tua casa, eu te limpo até o pé. Se eu não vim aqui, eu sujo a minha casa aqui. É, porque a minha casa é muito linda. Tua casa? Eu sempre penso que eu não fui lá. Tua casa é um chiqueiro. Aqueles filhos teus bebem de mão de litro, alguma coisa que eu não sei. Não, mas agora eles estão me parando um pouco, porque ela deu ameaça de rama. Sabia? O que aconteceu? Duas ameaças de rama. Tromboso, derrame, sei lá. Tá virada, sabe? Por causa de cachaça, irmã. Por causa de cachaça. Pinga. Ficou assim, ó. Ai, pai, para! Que ninguém. Atrofiado. Atrofiado. Mas não deixava de beber. Até ia rebocar, ficava para trás. Ia rebocar, ficava para trás. E não deixou de beber, mas agora tá deixando um pouco. A gente entrega na mão de Deus, eles não falaram por bem e Deus dá um susto. Eu tenho um tio que ele teve derrame e não deixou de beber. Só toma destilado. Deus falou comigo que na família vai ser Vitória. A Vitória tem sabor de mel. É verdade. O teu mais velho se encontrou, né, irmã, na igreja, né? Ah, o mais velho, o mais velho, ele é pastor da Cana Angular. Pastor da Cana Angular, né? Cada um faz sua devoção. Eu queria que o de Cristo fosse pastor. Mas tem que estudar muito, né, irmã? Não precisa muito. Deus ensina. Amém, né? Deus dá entendimento. Eu queria tanto ver o de Cristo pregando, sabe? Tocando, tocando instrumento da igreja. Parece que não me vem esse aviso, sabe, irmã? Mas vai ser. Porque a gente vê cada pessoa que a gente nem esperava. Aquele aqui da cidade. Esse aqui da esquina aqui, ó. Maconhado que era tudo drogado. Hoje é no de terno e gravado. Cabiu debaixo do braço. Olha lá. Deixa ele no lixo. Quer ver o celular de você, cachorro? Deixa ele no lixo. Esse aqui, irmã. Ele pega o lixo. Ele pega o lixo. O cachorro é dessa vizinhança aí, ó. Tem o cachorro lá na tua casa e duvida que o cachorro quer pegar o lixo. Porque é harto, assim. E aí eu trago. Tem dois. Aquele outro fica escondendo o terreno dos outros aqui, ó. Olha lá. É tudo fio de vizinho. Corta no meio da cozinha, de casa, pra entrar na casa deles. Mas é assim mesmo. Que gracinha fazia? Mandar prender. Apocalipse tá aí, tá vindo. Três dias, três dias de escuridão. Três dias. Diz que se bater na casa da gente não pode abrir a porta. No apocalipse. Jesus não vai descer da terra. Jesus vai de nós também. Se viu o Pão de Prato, eu comprei semaninha. Segunda, terça, quarta, sexta. Ele perdeu a quinta-feira. Perdeu? Perdeu. Aí eu ganhei esse que eu fico usando. A minha menininha, né? É. Às vezes eu vendo Pão de Prato. Pega pra vender. Me traga, me traga pra mim. Vou trazer. Eu tô precisando. A outra vez eu vou trazer. Eu te pago a primeira em dezembro. Não. Pra irmã eu faço isso. Então tudo bem, irmã. Meu Deus do céu. Tchau, tchau.